E aí 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 50 e diante começa vai vai começar daí pra frente agora Pode olhar que você já viu logo O primeiro sinal Fica aí no meio do portão aí Junto do poste aí Entre o portão e o poste É, é, ó Ó, ó O que foi aquilo ali? Você viu? Aí agora você já vê lá a fumaça Descendo, ó Aqui, ó Eita Os gai da água tá tudo quietinho Nem mexendo, nem mexendo Não tava entrando não A sombra dava por aqui ainda, ó Ó Ela descendo aí, ó Nossa, velho Ó, ela descendo, ó É mesmo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Uma sombra Com uma fumaça preta, né, velho E aí o que acontece com o que aí? Fica olhando Na casa dos 48 e 20 você vai ver o que vai acontecer com essa imagem Ó Ó O cara dizer que saia Olha aí como ficou O cara dizer que isso aí é um mosquito Que mosquito é esse? Não existe, não existe E uma luz, você viu? Tá vendo aí, ó Aí, ó Aí, ó Tu viu uma luz? Tu viu a luz? Caiu no chão e subiu, você viu? Caiu no chão e subiu Caiu no pé do poste lá e subiu A luz, ó Cê viu, ó A, 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 a névoa A, 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 a escuridão ali, ó Ó Cê vê E tu saiu, pô, pô Ah, não foi, Paulo? Saí, não vi, pô O cara não vê, não, pô E cadê o lance da cadeira? Que cadeira, rapaz? Tu disse que pega um, pega o branco e joga na cadeira ali Tu tem que vir ver o vídeo aqui, rapaz O vídeo aí, ó Tô vídeo é comprido, pô É, aí, ó Aí, ó Tô ouvindo um negócio ali Pera da cadeira, tem Não, não Olha a névoa aqui, ó A névoa aqui, ó A névoa aqui, ó A escuridão aqui, ó Olha que viagem, velho A escuridão aí, ó Cê pode assistir Primeiro caiu uma luz aí Dos lados, né Foi mesmo, velho Aí virou esse negócio aí Mas vai que tá filmando tudo, né? Tô Ixi, bora, né Fica até quieto, né Por favor Cê vê, velho Que... Não é normal, não, velho Você até aí, você ainda pode pensar Não, é um... Depois, segundo a imagem Mas já tá estranho Porque tem uma névoa escura abaixando E uma branca descendo com ela ali, né? É isso É isso, porra É como se fosse uma batalha assim, entendeu? Rapaz, que estranho, velho Ó, aí lá Você tá vendo a moto encostando A moto mais encostando, ó A moto mais encostando, ó A moto, ó A moto, ó O cara parou com a moto lá na frente, ó O cara desceu Depois que essa mulher passa, porra A imagem fica em pézinha Ó, ó Ó, ó Ó Por que, velho? Pode espreito, ó, aqui Cadê? A névoa aí, ó É, vem a mulher É Esse vídeo tá com um... Travão, né? Não, a gravação é lenta É A câmera tá lenta Você vê que o negócio é tão rápido Que... 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 Ele caiu e subiu Ele caiu no chão e subiu Foi, subiu Pegou aquela parte lá, velho Peguei Ó Caiu o negócio, pareu o chão e subiu Quando subiu, desceu a fumaça Ó É, vem, ó É, vem, ó E a mulher passou por aí, né? A mulher passou, ó A mulher chega até a subir a cara na fumaça, tá vendo? Ó, é Você vê que someu ruim a mulher? Agora presta atenção aí na imagem se mexendo Vai ficar em pézinha essa imagem aí, ó Ó A movem Sim Ela vai se movimentar Se movimenta Parece... Parecendo uma... Uma... Uma luta espiritual, Isaac Deixa eu ver aí E aí, nos 48 e 20 aí você vai se arrepiar Que aí você vai ver o que vai acontecer Tá vindo, mano Tá repreendido Gravou, parou Parou não Porque quando tem gente ela... É porque é lento com ela Não fala Você vê claramente uma nuve Uma... 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 Uma fumaça Que custa Você vai visitar? A Marta Bichena, velho Aí ó Ó, ó, ó Ó Deus, Zé, mas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Desgrama, mano Ficou em pé, mesmo Tá vendo uma nuvem branca Se mexendo, aí ó, parece que tá brigando Eita, ó Ele tá desgramando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó Ó Parece que tá brigando Parece que tá numa luta Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Depois a clareia Não Aí, aí, ó Opa, aí, ó Você vê aqui parece uma luta violenta aí, ó Ó Ó Tá vendo? Ah, não viu? É, vai ver ainda Dizer que é mosquito, certo? O barilhinho, né? O barilhinho de gente O barilhinho de gente Foi o que é mosquito Primeiro sai uma luz, Isaac, assim Rapaz, e tu aqui sozinho na hora Na hora, pô, sai fora pra ver o que era Pensei que era uma sujeira na câmera Quando eu olho, não vi nada Quando eu olho pra cama Não tinha nada na câmera Nada na câmera, velho É, guerra espiritual É, vê um rapaz ali, ó Cê vê quando o cara vem, eles param É, quando vem, é É, depois que o cara passa, começa tudo de novo E depois, sexta-feira, depois? Foi dia, acho que foi quita-feira Trinta, sete A mulher já chegou, depois veio ele Ah, é aquele irmão, né? É, é, não, irmão, que é o bagulho do cara, é o Santos É que a fumaça é tão preta, velho Que o rosto do cara... Tapa, tapa Só que o cara aí não viu nada aí, ó Não viu nada, ele vem com o rosto no celular aí Não viu nada, não viu nada Rapaz, a luta passando ali, tá... Ó, 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 ó Depois que o cara passa, começa de novo E ele se aproxima, né, velho Não, não me acostumava Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, ó o negócio branco, tá vendo Ficando branco, tá vendo Ficando branco, tá vendo Ficou combatendo Ó 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 Tá perto Vocês vão ver aí Tá lá Tem alguma coisa acontecendo aí Tá perto aí Essa do cladeiro aí Aqui? É Pergunta pra mim vai Manda Manda Espera aí Ó Eita É incrível demais Rapaz Aí foi uma luta espiritual mesmo Isso é a hora que o cara vai voltar do café Aí o cara É o cara vai voltar do café Aí você vai ver o que vai acontecer Ó Ó É ver o cara Ó ele lá ó É ver o cara ó Tá vendo? É ver o cara Ó Ó Tipo puxou Tirou de lá Onde ficou Pra o cara passar Se retorcendo Se retorcendo Puxando Puxando Puxou 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 Parece que tem alguém puxando Puxando aqui Um negro e um branco Um negro e um branco É Um branco que tá puxando Um branco que tá puxando Ó Ó Pra quem não crê na Diz que aqui é, não é É Ó Ó Calção aí Pode achar Invocar E custa perto Ó lá, ó E ele ficou aí, ó No banco aí, ó No banco, ó 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 Arrastando, ó Arrastou, ó Arrastou, ó Ó Ó Pra fora do portão Ó Ó Arrastando, arrastando Pra fora, ó Puxando pra fora do portão, ó Puxando pra fora do portão, ó Ó Ó Ó Tá vendo? Segura Ó Ó Ó Arrastou Ó Ó Ó Arrastou Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vambora E lá E lá E lá E lá